Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre uma mulher que quis aí surpreender o marido, utilizou uma meia calça de cobra e acabou levando pauladas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no link de informação, vários links, sendo que um deles é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A história é a seguinte, mamis, a mulher quis surpreender o marido, então ela colocou uma meia calça de cobra o homem pensou que eram cobras de verdade, realmente, parece cobra, porque a mulher tem uma perna fina e aí o cara, ali no medo de ser uma cobra, porque isso aconteceu na Austrália e na Austrália realmente tem um índice maior de cobras, enfim, e aí ele pensou que era uma cobra e deu paulada no pé dela Agora, eu não entendi muito bem a questão, assim, será que ele não viu depois ela gritando? Né? É uma história um pouco estranha, né? Porque, tudo bem, ele viu, assim, a cobrinha, aí deu umas pauladas, aí depois... Mas será que ele já viu só as pernas também? É, pode ser que ele tenha visto só as pernas. Por que eu trouxe essa história aqui? É muito importante a gente tomar cuidado com as surpresas que a gente faz, né? Eu tava até vendo um caso na Ana Maria Braga, de uma mulher que foi no dia dos namorados, o namorado levou ela no programa e ela foi mal educada, foi um pouco respida com ele, Só que depois ela deixou claro que não gostava de estar entre as câmeras, não gostava de exposição A pergunta que eu fiquei fazendo, por que que esse cara levou essa mina para um programa de TV aberto, diante de câmera, sendo que ele sabia que ela não curtia isso? Aí a mina fez meio que um papelão, porque ficou uma situação meio constrangedora, Ela ficou um pouco mal-humorada, falou que tinha coisas para fazer, trabalho pendente, e tava lá com ele, enfim, ficou uma situação, um climão, ficou um climão muito tenso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na hora de você fazer uma surpresa para outra pessoa, você tem que tomar cuidado para isso não dar ruim, né? Então, assim, qual é a probabilidade de dar ruim quando você usa uma meia de cobra? E a meia era muito parecida com uma cobra, muito. O pé da mulher, assim, era magrinho, então pareceu muito uma cobra. Foi estranho, então ao invés dela se divertir, ela tomou, foi paulada, né? Tomou paulada e, assim, é importante a gente entender o outro, o que o outro gosta, é, evitar coisas que vão te colocar em perigo, ah, quero fazer uma surpresa e vou fazer uma coisa meio que legal. Pensa bem, será que vale a pena? Né, porque tem gente que às vezes faz umas coisinhas, né, meio fora da lei, querem burlar alguma coisa para fazer uma surpresinha, ou deixar o outro totalmente constrangido. Sabe quando a pessoa, na frente do seu trabalho, chega com aquele carro de somo, assim? Tipo, aquelas mensagens, meu amor, eu te amei todo mundo do trampo vivendo. Às vezes a pessoa não gosta desse tipo de surpresa. Tome cuidado na hora de fazer surpresa para o outro. Pense em algo que vai ser seguro para vocês dois. Então, voltando na questão da cobra, poxa, é... Será que ele vai achar que é uma cobra de verdade ou não? Qual é o sentido de você assustar a outra pessoa, de você fazer uma surpresa que vai acabar mal? Tanto para você quanto para o outro. Uma noite que teria tudo para terminar bem e acabou no hospital porque ela tomou umas pauladas nas pernas. Então, assim, a dica é conheça bem o outro para não se constranger e nem constranger o outro. Faça coisas que não sejam perigosas para vocês dois. Não vai inventar de fazer, por exemplo, sexo em lugares proibidos, onde vocês podem terminar na delegacia, sabe? Porque tem muita gente que às vezes quer dar uma apimentadinha e vai por um caminho meio ilegal. Então, isso não é muito bom, né, mamis? Dei aquela apimentada de uma forma correta, sem levar paulada, né? E sem passar carão na TV, né? Foi vergonhoso que aquele menino passou, sério. Fiquei com a vergonha alheia por ele. Espero que esteja tudo bem agora entre eles e tal, mas... São coisas que ele poderia também ter evitado conhecendo a parceira, sabendo que ela não curte muito, né? Vamos conhecer mais o outro e entender se aquilo vai ser bom. Será que isso é um desejo só seu? É um desejo da pessoa mesmo? Será que você acha que vai ser legal, mas você tem ideia se vai ser legal pra outra pessoa? São perguntas que a gente tem que fazer. E você de casa? O que você achou sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o mostrado por mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Aqui no YouTube tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!